Caras Eu deixo pra me preparar quando eu tô na frente do fotógrafo Quando eu sinto aquela energia, quando eu sinto aquele impacto Que eu vejo, nossa, é agora ou nunca, né? É igual prova de escola, eu sempre estudava na véspera Aí eu tento sentir a vibe do fotógrafo pra ver o que ele quer Pode também ficar assim preocupada, ah, o que vai acontecer, não sei o que Entendeu? Tem que ir, tipo, natural A gente vive de imagem, né? A gente tem que estar sempre tudo lá em cima Por isso que eu tô fazendo esse shake Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau